Mas você não vai ficar me tirando da cama muito cedo não, vocês me tiram muito cedo Vocês não deixam dormir lá, viu Eu tô falando com todos os dois É, é bagulhinha pra conseguir dormir Porque eu tenho que estar a serviço de vocês pra botar comida Porque de noite de madrugada a Matheus quer brincar comigo Porque você toma a cama toda e fica atravessada É um inferno Eu não consigo dormir E essa cama, meu Deus, essa cama é minha Não é de vocês não Vai dormir na cama de vocês Eu vou pegar um papelão Vou forrar o chão, vou dormir no chão Quero ver se vai vir todo mundo atrás de mim Todo mundo atrás de mim Esse nego aí eu ganho Esse nego aí que você tá fazendo dela Eu ganho mordida Eu ganho mordida Eu não ganho nego Agora todo mundo me quer pra fazer as coisas Não varrem uma casa Não passa uma vassoura Viu? Eu vou entregar logo mesmo pros seguidores Os dois juntos Juntar logo o modo de coentro dos dois Um que segue um que segue o outro Pra dizer quem é vocês Porque não é possível Não é possível não E eu só aqui me acabando todo Meus dias de vida, como diz minha mãe Pra cuidar de vocês dois Pra vocês dois ficarem nessa aí Nessa escaração E ainda não me deixa dormir Viu? E Luvinha Branca, quando eu peço Ser um dengo desse Não me faz não Luvinha não faz não É só pra ela É tudo ele e ela Viu? É isso que eu acho Eu vou pra rua Não vou levar ninguém também Aí eu falo em rua Eu me errei pra rua E eu sonho de não levar ninguém Viu? Eu sonho de não levar ninguém pra rua Eu não vou levar ninguém pra rua Sabe o que? Hoje eu fiz comida baiana Eu vou comer minha comida baiana Quieto E eu não vou dar ninguém Não quero ninguém beirando Viu?